Oi gente, o vídeo de hoje é um vídeo estilo o Casa Cor que eu fiz. Na verdade eu estive na Casa Cor em Porto Alegre e passei um pouquinho lá também e depois eu terminando fui no Rio e conheci a Morar Mais Rio. E a proposta do evento é super interessante, eu fui cheia de expectativas de um evento que o nome se chama Morar Mais Por Menos e o slogan é o chique que cabe no bolso. Então eu, quando pensei nesse evento, eu já separei alguns tópicos de ideias sustentáveis, de coisas baratas que a gente pode fazer na decoração da nossa casa para trazer dicas para vocês com preço super acessível. E aí eu vi vários ambientes lá super legais, ambientes muito bonitos. Então vocês vão conferir algumas dicas, algumas coisinhas assim que eu vi lá, de decoração, com precinho ótimo para colocar em casa. Fiquei garimpando lá algumas ideias para trazer para vocês. Porém, eu tenho uma opinião sobre o evento, então assiste esse vídeo aqui até o final que eu vou compartilhar com vocês. E aí eu vou compartilhar com vocês. E aí eu vou compartilhar com vocês. A CIDADE NO BRASIL É super legal pra gente decorar aqui Que eu tô vendo demorar mais São essas canequinhas aqui São canequinhas que você pode pegar uma antiga Pode pintar ela de bronze Aqui ela já parece ter vindo assim E aí você coloca na sua suculenta E vira essa decoraçãozinha Tá um pouquinho Pessoal, o bloco de concreto Os arquitetos estão usando bastante Com essa proposta mais sustentável Vou mostrar pra vocês um pouquinho Então eu botou esse recorvado de branco Que é lindo, né? Retro Com esse bloco de concreto aqui Dando o suporte aos garrafos Fazendo essa bebra Agora olhem essa luminária Esse aqui tipo uma São uns arames É tipo aquele arame, não é arame papado É tipo uma telinha mesmo De arame Que deu essa luminária super descontraída Industrial Bem despojada Aqui no fundo é uma parede geométrica Eu já usei alguns projetos meus E vou usar ainda mais Porque fica bem interessante Olha que parede interessante Gente, aqui é uma telha galvanizada Aproveitada pra fazer esse fundo Com esse sofá aqui Ficou bem interessante Um ambiente super contemporâneo Aí tem uma fita de LED em volta Botou esses quadros aqui Essa parede com detalhe bem diferente Olha que arte linda, gente Ficou todas com recorte de revista Nossa Tem um artista que fez Vou ver o nome depois Eu coloco aqui pra vocês Olhem esse flor de bumbum Ficou incrível Muito interessante, gente Aqui o pé direito ficou um pouco baixo Mas o flor ficou bem interessante Bem legal Uma proposta Que dá pra gente usar Sim, não na casa toda Mas em algum ambiente Mais uma vez bumbum E gente, aqui fazendo Um jardim vertical E mais um pedaço no tante Outro forro de bumbum Mas dessa vez eles pintaram Deu uma outra proposta E ficou bem diferente Gente, olha que parede maravilhosa De corrente com fundo preto Muito legal Um ripadinho do lado Que tá super em alto Com as luminárias Mas aqui a gente tem uma parede Com corrente Aqui uma estrutura de sofá Toda com a base Um vergalhão A gente tá vendo Bastante material assim Nossa, que ficou lindo Nesse modo Fazer um sofado maravilhoso E aí fez Tanta mesinha De canto Aqui azulejo em cima Quanto a base do sofá Aqui a gente tem uma parede de vergalhão Que vira uma parte de lembrete também Um suporte Esse aqui é feito de Pinheiro Um vaso feito de pinheiro Borracha Pinhar Essa luminária aqui É pita, metal A luminária Essa mesinha de canto Aqui tá super em alta Nesse modelo Mas aqui eles usaram Tipo Uma base De um Um vaso Né? E aí botou um topo de madeira Ficou lindo Pessoal Esse ambiente Achei super legal Essa ideia São restos de De couro Né? Uma poltrona velha Você consegue fazer esse painel Super interessante Além desse forro Que a gente já viu De bambu Que tá ficando lindo Nos ambientes Esse ambiente tá bem sustentável Adorei Que ideia legal Usar os blocos de concreto Na base da cama Dessa forma Eles funcionaram Como um baú Né? Que tá guardando Sapatos Ali O ambiente tá Aconchegante Tá moderninho Tá bem legal É... Compôs bem com tudo Assim Achei bem interessante Essa utilização E nesse quartinho infantil É a ideia Que foi utilizar O cano Né? Como um varalzinho Ele foi pintado Em cobre Com a iluminação Achei fofo Nesse ambiente É... A tinta Que foi pintada Ela não foi pronta Foi usada A base branca Com pigmento Isso barateia Né? Isso faz o custo Ficar muito mais em conta Né? Com parede Em tecido Achei ótimo E garimpando lá A feira Eu achei Essa peça Que assim Achei muito interessante Né? Uma madeira Com prego E foi Feito esse número Mas eu pensei Que a gente poderia usar Pra escrever nomes Enfim Achei bem legal E é isso pessoal Essas luminárias lindas Foi algumas peças Que eu achei lá Namorar mais Então pessoal Vocês viram Que tem algumas ideias Super legais Mas Foi a minha primeira vez Que eu fui Num evento De amorar mais Amorar mais Assim como a Casa Cor Acontece em vários estados Tá? Então eu não sei Como que funciona Aí no seu estado Não sei como que é Nas outras edições Na Casa Cor Rio Porém Quando eu cheguei lá O primeiro ambiente Ele era nessa proposta mesmo De coisas baratas Reaproveitando materiais Sem ideias super legais Que nem deu pra mostrar Pra vocês Porque tava muito cheio Tinha muita gente Nesse primeiro ambiente Mas Os demais ambientes Quando eu fui caminhando Tinha ambientes lindíssimos Assim Muito bonitos mesmo Eu até mostrei No meu stories Pra quem me acompanha No Instagram Se você ainda não me acompanha Me segue nas redes sociais Porém Esse evento Ele mantém uma placa Com o custo De cada item Que tem naquele ambiente Então tem ambientes Tem ambientes Tem produtos de lojas Tem os materiais A pintura Tudo entra no custo E aí tem um total do ambiente Logo na entrada Eu ia um cantinho De todos os ambientes E a gente passou Eu não lembro a quantidade De ambientes Eu vou ver se eu coloco Pra vocês Mas eu acho que Mais de 30 ambientes Se não me engano E 3 ou 4 Se eu estiver enganada Alguém me corrige 3 ou 4 ambientes Estavam enquadrados No padrão Que eu estava esperando Que é o chique Que cabe no bolso O mais barato Só que eu fiquei assim Muito decepcionada Porque Tinha ambientes lá A maioria Os outros ambientes Todos Eram assim Ambientes de 80 100 mil 120 mil Uma sala Um quarto Então eu acho que Fugiu totalmente Da proposta Que é o evento Então se mudou O evento Se agora Eles querem fazer De uma outra forma Eu acho que tem que rever O nome Eu acho que tem que rever O slogan Porque Assim Tinha ambientes lindíssimos Sim Propostas lindas Mas totalmente Fora do que Você vai esperando Então Eu nunca fui E já tive essa impressão Então eu imagino O cliente Você me veio falando Ou quem acompanhou Nos stories Me viu falando Sobre o evento Mostrando ambientes Lindíssimos E aí você pesquisa Sobre a morar mais Você vai ver Que é o chique Que cabe no bolso Aí você vê as fotos São lindas Então eu vou lá Saber o que é isso Só que não foi bem assim Então Eu fiquei muito decepcionada Fiquei porque Eu achei que eu ia fazer Vários vídeos Uma série Com muitas coisas Diferentes Para trazer para vocês Essas ideias Mas assim Não tinha muito Tinha ambiente Que não tinha Quase nada Ou nada Que foi reaproveitado Então Ficou assim Algo A desejar Eu espero que vocês tenham gostado Então Se alguém aí Conhece alguma outra Morar mais Que leva a sério Essa proposta Coloca aí De repente A gente vai conhecer Vai visitar Mas de qualquer forma Fica a experiência E um conteúdo Aqui para vocês Tá Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau Ah Não esquece De se inscrever No canal Ativa o sininho Tá Um grande beijo Tchau Ah A Bruna Tomou um susto Eu lembrei A Bruna Fui assim Eu ia desligar Eu esqueci De se inscrever No canal